Deus Poderoso, o Senhor concedeu autoridade a sua igreja e o seu corpo. E como é maravilhoso na tua presença pelo sangue de Jesus. Adorarmos, engrandecermos e louvarmos o teu grande amor por nós, tendo provido já, para que nesse dia possamos prevalecer e seremos guiados em triunfo sempre. É nessa força que vamos, é nessa força que falamos e agimos. Ao abrir da nossa boca, com autoridade liberamos a tua unção. Deus maravilhoso, isto é, para a sua glória. Estamos na sua presença constantemente, te adorando e nos entregando a ti para níveis mais profundos. E também estamos diante de tudo aquilo que é antibíblico, não conformando com este século. Já com a nossa mente cada vez mais transformada, podemos compreender a sua perfeita, a sua boa, agradável, perfeita vontade. E assim na terra como no céu. Assim é que deve ser, pois para isso, Jesus Cristo foi para aquela cruz e tomou responsabilidade de todas as áreas. Levou sobre si todo o mal e derramou sobre nós toda sorte de bênçãos e toda sorte de livramento. Agora vamos ligar na terra, Senhor. Sim, meu Deus, vamos nessa oração com fé movermos céus e terra, despojando principados e potestades, derrubando por terra toda a força contrária à sua vontade. Quebramos todas as cadeias a enfermidade e da dívida, toda a opressão do vício, do pecado. Declaramos virtude e força para obedecer o Senhor. Ânimo para te buscar e permanecer na tua presença, dando fruto cada vez mais. Na tua presença, Pai. Arrebentamos agora com todas as correntes, cadeias, portas de bronze. Em nome de Jesus, declaramos essa pessoa livre, curada, próspera, saudável, cheira o teu Espírito Santo, meu Deus. Sua família sendo agora salva e abençoada. E todo o mal, Senhor, já está saindo. Todo o mal está sendo arrancado agora, através da fé. Em nome de Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 O que é isso?